Olá, boa noite. Novo Hamburgo está recebendo uma nova sinalização turística na RS-239 e na BR-116. O projeto é da Secretaria de Turismo no município, que pretende facilitar o acesso de visitantes aos pontos turísticos da cidade. Duas das 26 placas já estão instaladas na cidade. Uma na BR-116, próximo ao viaduto Ayrton Senna, e a outra no viaduto São José, na RS-239. As novas placas fazem parte do projeto para aumentar o turismo no município. Segundo o secretário da pasta, Carlos Fink, foi apontada uma falha na sinalização dos principais pontos turísticos de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo vai ter, então, a partir de agora, uma boa sinalização turística para as pessoas que não conhecem a nossa cidade, que poderão vir aqui e se deslocarem tranquilamente, sem que para isso, necessitem estar parando o seu veículo e pedindo uma informação. Pela sinalização, elas vão chegar ao seu destino. O investimento é de quase 400 mil reais para a sinalização nas duas rodovias e proximidades. A BR-116 vai receber também placas grandes, de uma extremidade à outra, no sentido Porto Alegre e Novo Hamburgo. Para a segunda etapa do projeto, está prevista a indicação nas ruas da cidade dos principais pontos turísticos. Nós viemos localizando alguns aspectos mais turísticos da cidade, que é o centro da cidade, as igrejas, Hamburgo Velho, o Santuário das Mães e também o bairro de Lomba Grande. As cores das placas são marrom e verde e seguem um padrão internacional. O marrom indica o ponto turístico. Ainda hoje, aqui no TV Fevar Notícias, nós vamos conversar ao vivo com o secretário Carlos Fink sobre a participação na cidade na Coromoda.